Mas eles não querem praticar as obras de Abraão. O melhor, eles usam até mesmo das Sagradas Escrituras para negar Jesus Cristo. Vocês estão entendendo? Eles deveriam, através das Escrituras, ir para Jesus. E eles não vão, eles negam, não querem saber de Jesus. E Jesus diz, por isso vocês permanecem no pecado. De não crer. De não crer em Jesus. Então tem aqueles que usam da própria Sagrada Escritura para negar a divindade de Jesus. E há aqueles que já não creem em Jesus. Aí Jesus está dizendo, vocês permanecem no pecado. São escravos do pecado. E eu quero vos libertar, Jesus está dizendo. E essa libertação do pecado vai levá-lo para o céu. Mas eles permanecem no pecado. Eles não querem crer em nosso Senhor Jesus Cristo. Que terrível. Se pôs o Filho, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Livres para ser de Deus. Livres para ir para o céu um dia. Livres. O pecado nos deixa escravos. Escravos, meus irmãos. Vamos abandonar o pecado. Nós não somos escravos do pecado. Vamos andar na graça de Deus. Vamos nos voltar para Jesus. Jesus está oferecendo dia após dia a salvação. Ele quer nos libertar do pecado. Ele quer nos libertar do pecado, das amarras de Satanás. Lembremos que no dia do batismo, nós fizemos aquela renúncia. Renunciais ao diabo. Dizemos sim. Eu renuncio ao diabo. Renuncio às suas obras. Sim, nós dizemos. Renuncio às obras de Satanás. E depois nós dizemos. Cremos em Jesus. Você crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Nós dizemos, cremos. Crê em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor? Cremos. Você crê no Espírito Santo, nós dizemos, cremos. Você crê na Igreja Católica, nós dizemos, cremos. Ali nós nos tornamos livres. Abandonamos o pecado, a escravidão do pecado. E nos tornamos filhos, fiéis e servidores de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a liberdade que Deus nos dá. A liberdade para sermos livres. Mas há uma decadência na humanidade. E é isso que nós vemos. As pessoas abandonando nosso Senhor, deixando Deus de lado, embrenhados do pecado. aos servidores, os servidores de Satanás, que querem servir a Satanás. E os homens mudando seus hábitos. O que é virtude se tornou negação. E os vícios tornou-se para os homens, para a humanidade de hoje, como algo bom. O vício é pecado. Os valores estão sendo trocados, mudados. O homem se acha agora Deus, mudando os comportamentos, mudando a sua sexualidade. Meu Deus, que práticas abomináveis. Se um homem não pode deitar com outro homem, o homem está deitando com outro homem. Se a mulher não pode deitar com outra mulher, está deitando com outra mulher. Enquanto que Deus disse que não pode, o homem não pode deitar com outro homem. Está lá no livro de Levítico, 18, versículo 22. E aí, entra a questão da prática do aborto. Os homens liberando um monte de coisa, pedofilia. Tudo que vai contra Deus. Aí se tornam escravos do pecado. E Jesus está dizendo, eu queria vos libertar. Eu queria vos deixar livres. Mas vocês não querem ser livres. Estão entendendo, meus irmãos? Nós somos de Deus. Nós somos batizados. Nós não podemos aderir a esses tipos de práticas que vão contra o que nosso Deus nos ensinou. Nós, católicos, não podemos aderir. Agora, se as pessoas de fora querem, o que nós podemos fazer? Elas querem. Não podemos fazer nada. Jesus veio para eles também, veio para todos, mas não querem. Aí permanecem no pecado. E permanecendo no pecado, não se salvarão. E Deus quer apenas que se salve. Quanto roubo. As pessoas matam a outra sem de graça. As guerras. Quantas coisas. Mas nós precisamos resistir, nós que somos católicos. Nós vamos fazer o bem. Nós vamos acolher o outro que está errado? Vamos, porque Deus acolhe. Mas Deus quer ver mudança. Por isso que Jesus está dizendo que nós não podemos permanecer no pecado. Mas querem viver. Nós temos que ter ódio ao pecado. Aversão ao pecado. É assim que nós devemos viver. Não é acolher o pecado e dizer que o pecado é bom. Não, para nós não. Para nós católicos, não. Essa é a grande verdade. Nós somos de Deus. Você está compreendendo que situação difícil que o mundo está hoje? As pessoas abandonando o nosso Senhor? Mas Jesus quer nos libertar. Mas essa libertação, ela acontece a partir da abertura de coração. Na liberdade. É o livre arbítrio. Precisamos rezar e rezar muito. Nós católicos precisamos pedir a Deus a graça. Pedir por meio de Nossa Senhora que as pessoas se voltem. Que se voltem para Deus. Essas práticas materialistas, ateístas. Elas não levam ninguém para o céu. Nós estamos aqui de passagem. E por isso nós precisamos aderir às coisas do céu. Como diz São Paulo. Buscai as coisas do alto. Buscai as coisas do alto. Buscai nosso Senhor. Façamos como Jesus conta naquela parábola. Que o homem encontrou aquele tesouro. Deixou tudo por aquele tesouro. Deixou tudo por Jesus. Para estar com Jesus. Nós somos de Jesus. Nós pertencemos a Jesus. Ele derramou sangue pela nossa salvação. Nos voltemos para Jesus. Que a Virgem Maria interceda por nós. Para que sejamos fiéis. Como ela foi fiel até o fim. Que nós sejamos fiéis também. Porque é só a verdade. A verdade que vem de Jesus. Porque ele é a verdade. Nos libertará. Sejamos de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E a nossa mãe. E a sua mãe. Maria Santíssima. O Senhor esteja convosco. Que está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Segundo João. Glória a Deus, Senhor. Naquele tempo. Jesus disse aos judeus. Que nele tinham acreditado. Se permanecerdes na minha palavra. Sereis verdadeiramente meus discípulos. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Responderam eles. Somos descendentes de Abraão. E nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer. Vós os tornareis livres. Jesus respondeu. Em verdade. Em verdade vos digo. Todo aquele que comete pecado. É escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família. Mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o filho vos libertar. Sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendente de Abraão. No entanto. Procurais matar-me. Porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai. E vós fazeis o que ouvisteis do vosso Pai. Eles responderam então. Nosso Pai é Abraão. Disse-lhe Jesus. Se sois filhos de Abraão. Praticais as obras de Abraão. Mas agora. Vós procurais matar-me. A mim. Que vos falei a verdade. Que eu ouvi de Deus. Isto Abraão não fez. Vós fazeis as obras do vosso Pai. Disseram-lhe então. Nós não nascemos do adultério. Temos um só Pai. Deus. Respondeu-lhe Jesus. Se Deus fosse vosso Pai. Certamente me amarias. Porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo. Mas foi Ele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a Deus. Ontem o evangelho. Ele terminou dizendo. Que um grupo que estava ali. Ouvindo Jesus falar. A respeito. De toda aquela situação. De que. Aquele que não crer nele. Não vai estar onde ele estiver. Aí depois Jesus disse. Que Ele. É o eu sou. Relembrando lá no passado. Que. Da saça ardente. E aquele que não acreditar nele. Não vai se salvar. Aí o finalzinho do evangelho. Termina dizendo assim. Enquanto Jesus assim falava. Muitos acreditaram nele. Aí hoje. Retoma dizendo. Né. Que. Jesus se refere agora. A aqueles que passaram a acreditar. Aí Ele diz. Se permanecer. Diz. Na minha. Palavra. Sereis verdadeiramente. Meus discípulos. Ele está falando para aqueles que disseram. Que acreditaram nele. E conhecereis. A verdade. Deixa eu voltar. Se permanecer. Diz. Na minha. Palavra. Sereis verdadeiramente. Meus discípulos. Olha. Se permanecer na palavra dele. Será discípulo. E conhecereis. A verdade. E a verdade. Vos libertará. Quando Jesus fala. De eles serem discípulos. Aí eles já mudam a conversa. Na verdade. O que é que aconteceu. Não aconteceu uma conversão. Eles acreditaram. Em Jesus. Vamos dizer assim. Eles tiveram uma simpatia. Por aquilo que Jesus falou. Mas. Não acreditou. Em Jesus. Na sua. Totalidade. Eles. Se simpatizaram. Com aquilo que Jesus falou. E acreditaram. Naquilo. Naquilo ali. Mas. Esse negócio. De se tornar discípulo dele. Não. Nós temos Abraão. Nós somos descendentes. É de Abraão. Ser discípulo de você. Não. Não. Isso não. Aí Jesus está dizendo. Se vocês. Não acreditarem. Na verdade. E olha aqui. Às vezes a gente interpreta aqui. A verdade. Assim. Porque. Nós estamos numa mentirinha ali. E aí. Eu. Falo para outra pessoa. Que. Eu estava mentindo. E agora. Eu sou livre. Não. Jesus não está se falando. Desse tipo de mentira. Ele está falando. Que. É preciso acreditar. Na verdade. Ele. É. A verdade. É. Nele. Que deve. Se acreditar. Não se deve acreditar. Em outros deuses. Não se pode. Acreditar. Em outras pessoas. Que se passam. Por deuses. Ele. É Deus. É nele. Então. Quando. Eu. Quando você. Nós. Nos voltamos. Para Jesus. E dizemos. Sim. De agora em diante. É a ti. É a vós. Né. Falando. No aspecto. Da Santíssima Trindade. De modo particular. Na pessoa de Jesus. Que se revela. Quando eu digo. Que eu vou. Segui-lo. Eu tenho. Que deixar. Todos os meus ídolos. Para trás. E aí. Eu me torno. O discípulo dele. E aqui. Começa. O questionamento. Olha. Você tem que ser livre. Mas. Quem é você. Para estar dizendo. Que eu tenho que ser livre. Você está dizendo. Que eu sou. Que eu sou escravo. Eu sou escravo. Não. Eu sou descendente de Abraão. Ah. Mas. Você é descendente de Abraão. Então. Você deveria acreditar em mim. Porque. Abraão. Acreditou. Abraão. É o pai da fé. E você. Não quer acreditar em mim. Aí. Vocês veem. A questão. Da discussão. Que João. Está dizendo assim. Olha. Ou pega meu pacapau. Não. É isso que ele está dizendo. Esse negócio de dizer assim. Eu sou de Jesus. Só em alguns aspectos. Ou melhor. Simpatizar-se por Jesus. Apenas por alguns aspectos. E não na sua totalidade. Naquilo que ele fala. Na verdade. Que ele anuncia. Eu gosto dele. Mas. Não dá. Ou é. Todo. Ou não é. Não dá para ser. Meio discípulo. Tem pessoas que querem. Seguir Jesus. Sendo meio discípulo. Então. Eles não se libertam. Eles ficam. Escravos. Depois eu vou falar para vocês. Entenderem melhor. O que Jesus está dizendo aqui. Então. Eles não querem. De maneira nenhuma. Eles se sentem agora. Ofendidos. Porque. Jesus agora. Está se tornando. Mais do que Abraão. Nós somos. Filhos de Abraão. E Jesus está dizendo. Ah. Vocês são filhos de Abraão. Eu sou filho de Deus. Do Pai. Eu sou filho do Pai. Então. Quando ele diz. Eu sou filho do Pai. Ele está dizendo. Eu sou Deus. Você deveria se tornar filho meu também. Mas vocês não querem. Vocês só querem saber de Abraão. Está vendo como era difícil para eles terem que. Acontecer. Que acontecer aquela mudança. Tanto que assim. No mundo de hoje. Nós encontramos. Religiões. Que se simpatizam com Jesus. Nossa. Ele. É um bom profeta. Ele é um ser. Iluminado.